Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouco de The Bind of Isaac e obviamente eu quero comentar as notícias semanais com vocês. Infelizmente o Edmund mais uma vez conseguiu nos enrolar e enrolar de uma maneira muito bobinha. Ele falou de um item, o item ele é bem bacana, existem outros aspectos que você consegue anotar na GIF, mas vamos com o passo de cada vez. Ele deu a notícia dessa semana, ele comentou a notícia da semana que vem, a notícia da semana que vem vai ser na verdade um vídeo, um vídeo rodando o game a 60 frames. É bem legal, é bem divertido, deve ser muito bonito, fico extremamente feliz, só que infelizmente eu acho que já passou da hora do Edmund dar um prato de doce maior. Ele simplesmente conseguiu enrolar a gente até hoje e não deu nenhuma notícia concreta sobre o game. Ele consegue dar imensos spoilers, mas mesmo com esses spoilers você, eu na verdade, eu sinto que eu já não consigo ficar tão mais feliz assim. Mas enfim, o item que ele quer falar pra gente, que ele quer comentar um pouquinho é o The Starter Deck, ou seja, o deck de início que você pode comprar na loja. Ele é um item bem interessante porque, na verdade, as antigas versões do jogo The Bind of Isaac tinham algumas outras coisas na loja. Hoje em dia, a loja é simplesmente pequena. Você tem poucos itens ali dentro, então você tem picareta, você tem o mapa, o compass, entre alguns outros. Só que antigamente você poderia, sei lá, comprar um deck de bombas, você poderia, quando eu digo deck de bomba, não cara, você poderia comprar 10 bombas. Era isso que eu queria dizer desde o início. Então você poderia comprar 10 bombas, eu já cheguei a comprar o Book of Shadows, então você tinha uma gama de itens bem maiores ali dentro da loja. O que é muito bom, porque em determinado momento do game, você simplesmente já não tem mais nada o que fazer. Por exemplo, o Manuel Smart, que gosta de fazer speedrun. Depois que eu comprei o mapa, ou o compass, ou o compass, eu simplesmente já não tenho mais itens ali. Então se, por exemplo, eu achasse 10 bombas, seria de extrema ajuda, seria bem legal de verdade. Infelizmente isso parou de acontecer, só porque pelo que eu ando notando, ele simplesmente vai colocar essas opções novamente nas lojas. O que é muito bom, o que é muito bom de verdade. Como eu citei anteriormente, esse novo item de baralho, ele simplesmente vai ser comprado apenas em lojas e vai permitir com que você carregue duas cartas ao mesmo tempo. Na GIF que vocês estão vendo aí na tela, você nota que ele aperta o botão do mapa e quando ele aperta o botão do mapa, ele simplesmente muda a carta que está segurando. O que isso significa? Ou esse deck de início é extremamente overpower, porque você pode ficar pegando ou a força, ou... Quando eu digo a força, eu digo strength. Ou você pode pegar o The Joker sempre que quiser. Ou na verdade... Nossa, eu dei uma... Ou na verdade, você simplesmente vai combinar ele com o item e vai ficar extremamente overpower. Eu acredito na segunda opção. Eu acredito que ele está usando isso aí com algum outro tipo de item. Então vai ser extremamente interessante você ter lá uma Mons Bottle of Pills, que é aquele... Aquele... Aquele bang da sua mãe que tem um monte de pílulas. A cada seis salas você consegue uma pílula e simplesmente vai conseguir rerolar e rerolar e rerolar a pílula. É bem legal. Pode funcionar. Obviamente eu não estou falando do deck de início. Eu estou falando de algum outro item que ele não chegou a citar. Mas enfim. Então note. Quando ele aperta o botão do mapa, no canto superior direito, ele simplesmente muda também a carta no canto inferior direito. Então isso é bem interessante. É bem overpower. É bem legal de verdade, cara. Ele também comenta que simplesmente vai deixar algumas coisas escondidas no game que você vai ter um spoiler de certos itens. Mas esses itens spoilados aqui no site, eles terão algumas outras coisas ocultas. Então você ainda vai ter, mesmo que com várias notícias, várias informações, aquela parada, aquele gosto de descobrir de fato o que o item faz. O que é muito interessante, muito bacana. Mas como eu disse, acho que simplesmente mostrar um ou dois itens no decorrer da semana é muito pouco para quem já esperou dois anos por um novo game. Para quem tem a promessa de um novo game há muito tempo. Então acho que está passando da hora do Edmund fazer uma coisa... Cara, algo grandioso e simplesmente dar uma grata surpresa para todo mundo. A segunda GIF nos dá informações do menu iniciar. É bem bacaninha, é bem legalzinho, mas não é nada diferente daquilo que a gente já tinha visto. Você tem ali gama, filtros, fullscreen, coisas do gênero. O que é bem legal, o que é bem interessante, só porque como eu já disse, ele já começa a repetir, infelizmente, as informações e infelizmente também ele não dá algo que vale a pena ser citado aqui em vídeo. Pessoal, essas foram as informações da semana. Espero que todo mundo tenha curtido. Esqueci de falar algo? Não deixe de comentar aqui embaixo. Isso vai ser bem interessante para todo mundo. Grande abraço para vocês. Muito obrigado por assistir até agora. Enfim, deixa eu fazer a minha despedida padrão porque senão eu me enrolo todo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro, quem acreditar nele, por gentileza, não deixe de avaliar, comentar e adicionar aos favoritos que realmente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Belezinha, pessoal? É isso então, valeu, tchau, tchau, fui!